Ô coisa linda! Vem comigo! Hehehe! E aí galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay Comentário aqui do Street Fighter V Jogando no Playstation 4 Bora aí continuar a nossa série De batalha online O que é essa série? Vou basicamente jogar online aqui Três lutas, né? Pra gente ver como que a gente se sai Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou jogar com o Ken Primeiro vídeo eu fiz com o Guiri Que era um personagem que tinha acabado de ser liberado Com a última atualização que teve E agora eu vou jogar com o Ken Conforme a gente vai avançando Eu vou escolhendo os personagens que eu tô jogando mais ou menos Que eu tô melhorando e tal E a gente vai jogando Como eu falei no primeiro vídeo Vamos esperar a gente ser desafiado aí Muito bom Beleza? Vamos ver Espero que a conexão fique boa A última luta do último vídeo A conexão foi uma bosta Mas eu deixei pra vocês verem como é que fica Beleza? Agora aqui eu vou ser um pouco seletivo Vou deixar só as que tá Boa, né? Se tiver mais ou menos eu vou deixar Vamos ver Puta, quem contra quem fodeu, hein, mano? Esse maluco joga, hein? Nossa, que louco A roupa branca, velho Que show, hein? Eu não sei ainda o esquema de pegar as roupas, né? Bora Vamos ver como que me sai Vem comigo É, malandro Louco que vamos Agora o bagulho aqui online, hein, galera Vai ser louco, mano Opa Só esperar Sai Sai Olha Pode pular em cima Pode pular em cima Muito divertido, cara Essa conexão tá legal, galera Primeira lição aí Nunca dê banda perto do oponente, beleza? Porque o contra-ataque ali é fatal Você sempre vai tomar um golpe Se o cara ficar esperto, né? Ele vai bater na você Isso já vem da De outras streets aí Olha Filha da mãe Opa Ameaçou e parou Por quê? Boa, garoto Sai Uh Abriu Abriu a guarda Opa Tentei fazer uma graça ali Não deu Opa Agora vou pra cima Ai, não, tomei Puta, mano Caralho, cara Você pensa que é só você que tem um golpe? Ele usou Espera aí Ah, vacilei, mano Vacilei, vacilei, vacilei Mano A vitória tava na mão, cara Ah, legal É legal quando é disputado, velho Vamos lá Puta, pegou Não acredito, mano Puta, tá ligeiro Ô, coisa linda Vem comigo Agora eu vou pra cima Opa, opa, opa Ai, puta Deixou esperar Ele que tá no atraso Ah, moleque Aqui é Millie Duke Jogando Street, velho Olha, ele saiu Olha que Olha que pato, mano Tá vendo? Brincadeira, né, velho Fica registrado aí no vídeo, hein Fica registrado aí no vídeo Safada Levou um cacete e fugiu Beleza Primeira luta já foi, galera Vamos pra segunda Qualquer coisa eu dou um corte no vídeo aí Beleza? Mas acho que não vai demorar muito, não Cara, tá bem divertido, mano Enquanto isso eu vou ver no meu canal aqui Deixa eu ver o Twitter Galera, quem quiser me seguir aí no Twitter É Andgamer1, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa Pera aí Segue aí Deixa eu mandar um salve pros caras aqui Que sempre tá apoiando Mandar um salve aí pro Edson Almeida Valeu aí Douglas Almeida Samuel Christophe Araújo Parceiro aí Sempre tá apoiando A Aninha A Aninha já falei dela, né Gente boa pra caramba Sempre tá apoiando E o Rafas Beleza? Vamos lá pra nossa segunda luta Jogando online Arrebentando, hein, cara Ou sendo arrebentado Se eu ser arrebentado Eu vou deixar no vídeo, galera Sem problema Entendeu? Suave Faz parte A gente vai trombar aqui Uns casca grossa Entendeu? Esse cara Esse primeiro aí Covarde, né Fugiu Você viu lá Bison Ah, esse maluco já jogou muito, hein Olha o rank dele Meu, bem baixinho, cara Joguei pouco Mas tem sete vitórias seguidas Olha lá Canto direito da tela Em cima Parado é louco, velho Vamos lá Pior que eu não conheço o Bison Vai ser foda O cara joga, mano Puta Caraca, velho Ah, ele devolve a magia, mano Meu Deus do céu Cara, difícil, mano Mano, muito difícil jogar contra o Bison, velho Muito difícil, cara Foda Foda, foda, foda Foda Vamos lá Vamos tentar Puta, mano Era pra trás Eu segurei errado o bagulho Ai, mendor, safado Ah, ele me jogou O nível que eu tava defendendo muito Ai, caramba Vem Quero dar especial nele Ah, acertou especial, velho Que pena, mano Nossa Dá pra ter ganhado, velho Primeira vez que eu luto contra o Bison, mano Ele é chato, mano O cara sabe jogar, mano O cara jogou muito já Tô começando agora A jogar online Mas legal Psycho Power é invencível Seus ataques serão ignorados Beleza Falta só mais uma partida Pra gente terminar esse vídeo Vou tentar jogar contra ele de novo Vamos ver se consigo De boa Vamos lá Vamos tentar reverter isso Puta, me jogou, velho Caraca, velho Caraca, que bagulho chato, mano Não dá Olha, devolveu Puta Tomei Ligeiro, ligeiro Uh Porra Beleza É estranho, cara Os golpes dele É muito teletransporte, cara Você não sabe onde ele cai Tô conhecendo o Bison agora Olha, que ligeiro Vem comigo Puta, no alto não tem defesa, mano Ele sabia que ia pular pra cima Me deu um especial Beleza Dá pra buscar Puta 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 Caramba, ele devolve tudo, velho Trouxa Ah, não deu Nossa, velho Muito tenso, mano Muito tenso, velho Que foda Mano, dá pra gente ganhar essa luta, galera Vamos tentar Mano, ele soltou Nossa Deveu um cacete, mano Nossa, mano Sem chance, velho Não, perfecto não vai ser, não Especial Puta Caramba, o especial do Bison É um antiaéreo, cara Pulou em cima, já era É, mano Bison é zica, mano Deixa eu sair aqui Peraí Beleza Isso aí foi um vídeo jogando online com quem A gente pegou um oponente no primeiro ali que ele vazou, né Cês viram? Dei um cacete nele Depois a gente encontrou um oponente muito mais difícil Com um cara bem mais ranqueado, né, cara Tô começando a jogar online aqui Esse Street Fighter V Joguei um bocadinho só Tô com pouco tempo Resolvi gravar esses vídeos Mas mesmo assim Deu round, cara Deu round ali Mas esse último aí foi foda, hein, mano Bison embaçado Foi o que eu falei, se eu perder eu não vou cortar não Vou deixar no vídeo, de boa Tem pessoas aí que gravam e deixam só as vitórias, né, mano Eu não, vou deixar as derrotas também Se eu trombar alguém e ganhar, eu deixo Se eu trombar alguém e perder, eu deixo Três lutas aí Pra gente fazer nos vídeos, beleza? Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo no meu canal Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo